E aí galera, aqui é o Abcindo, galera de Vídeo, como eu falei pra vocês antes, eu ia fazer uma atualização desse plugin aqui, antes era bikes, agora é veículos, então tem vários veículos, vários carrinhos e motos, se curtiu, não esquece de deixar aquele like no comecinho do vídeo aí, seja o baderinho, deixa aquele like maroto aí pra ajudar na divulgação, então vamos lá, eu vou descer aqui, tenho agora os dois sistemas de shopping, tá vendo? Já mostrei pra vocês, já vou mostrar essa vez só de carro, vou baixar aqui, sistema das configurações é o padrão de antes, eu vou mostrar pra vocês, ó, meu vídeo é demonstrativo aqui, ó, é só entrar, clicar aqui pra dar ver, e eu vou revisar aqui, vou abrir as configurações dele, deixa eu abrir aqui, configurações, era o mesmo sistema de antes, galera, tá vendo aqui, ó, sistema, remover o bike, read, deixa os dois falsos, aqui o slot que vai ficar, bike shop size, tá vendo? Seria o tamanho dele, na retinha, aqui, todas elas, ó, 1, 4 e 7, seria o slot, tá vendo? O item que vai ser o preço de cada moto, isso aqui são as motinhas primeiro, 30, 60 e 70, aqui embaixo já são os carros, 50, 80 e 100, tá vendo? Você pode aumentar a loja, você pode colocar bem mais, os materiais, o material pra fazer eles, tá vendo? Eu tenho aqui, eu vou fechar, vou abrir aqui o server, já vou testar lá dentro vocês, fazendo uns drift muito louco, aqui, aqui e já era, coloco pra cá, e abre o Minecraft, eu acho que esse aqui é o absinto J, ou é o tester, não é o absinto J mesmo, dá um clear aqui, deixa eu dar uma voadinha aqui, eu vou testar nessa, nessa minha areninha aqui, porque é a maiorzinha que eu tenho, também, então aqui é bem mais fácil, vou dar aqui, barra bike shop, tá vendo? Comprar as três aqui, no outro é barra car shop, car shop, tá vendo? Aqui, aqui e aqui, vou colocar as bikes no cantinho aqui, ó, pretinha, laranjinha e a vermelha, aqui eu vou colocar o carro, ó, esse aqui eu nem vi que cor aqui é, amarelo e magenta, tá vendo? É o mesmo sistema desse aqui, tá vendo? Montou, aperta o W pra frente, o D, o D dá uma freada, o S ele gira a moto, tá vendo? A esquerda, a direita e vai pra frente, ó, W vai, a moto começa devagarzinho, começa a pegar uma velocidade, ele tem uns carros ali na frente também, ó, tá vendo? Sobezinho, vou parar ele aqui, aí, shift, shift direito, se ela some, você clica aqui direito no carrinho, ó, aí vai que vai, olha que da hora de que é, é o mesmo sistema os dois, depois depende do tanto que você vai andando, vai pegando velocidade, ó, 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 ó que da hora, ele atravessa o baúzinho, deixa eu ver aqui, ó, tá dando uma freada louca aqui, ele freia até, freia, esse aqui freia bem mais rápido que a motinha, a motinha demora um pouquinho, pegar o laranjinho aqui, ah, Bicido, mas tem como brincar de bate-bate? Logicamente que não, tá ligado? Eu acho que não, mano, não sei, ah, dá porque dá pra atravessar no meio do carrinho, tá vendo? Deixa eu andar pra fazer um bate-bate muito louco, seria da hora, imagina? Aí, ó, tá vendo aqui, parei, shift direito, já some, e o último é o magenta, tá vendo? Aqui, ó, isso é louco, mano, isso aqui deve ser um plugin que dá pra vocês se divertirem mais no Minecraft, aqui, olha, freia, freia, volta, 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 se tem classidade de zoa no seu server, se colocar isso aqui fica muito maneiro. Galera, esse é o plugin que eu vi pra vocês, é mais uma atualização do Kika adicionou na nova versão dele, essa aqui é a versão 2.4, é a última, a última que atualizou, então esquece de deixar aqui like, favoritar, entra no grupo dos Maneirinha aí, pra não perder nenhum vídeo de plugin, tutorial, aneiras dos servers e séries, e também te siga no Twitter, e falou, galera.